Boa tarde, turma! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos novamente à nossa aula, um novo recomeço, nosso semestre, segundo semestre. E eu quero dizer para vocês que é muito bom ter vocês aí do outro lado, estarmos juntos novamente. Sei que a gente fica triste por não iniciarmos na sala de aula, que é o que todos nós gostaríamos, mas compreendemos também que é o momento e que logo vai passar. Então, entendendo dessa forma, vamos seguir em frente, vamos continuar e com certeza Deus vai nos abençoar. Gente, hoje é a nossa primeira aula de ciências e coincidiu também com a data muito, muito, muito importante. Quem sabe me dizer qual é essa data? É o dia do estudante. Hoje é 11 de agosto, no dia 11 de agosto e comemora o dia do estudante. E o estudante é alguém extremamente importante. Você, eu, muitas vezes seus pais também que estudam. Então, estudar é algo extremamente importante, porque o estudo nos dá conhecimento, nos faz viajar por outros lugares, nos faz viajar para o passado, conhecer o passado, nos faz viajar. Quando nós estudamos, por exemplo, o sistema solar, naquele estudo, nós viajamos pelo universo. Então, estudar é algo extremamente enriquecedor. Você pode até dizer, ah, estudar é chato, estudar é ruim. Pode ser um pouco difícil, difícil, mas é algo que vai nos dar muito conhecimento. Então, eu quero desejar, né, um feliz dia do estudante para você, meu aluno do sétimo ano, que é dedicado, que é empenhado. Eu quero dizer que você é extremamente importante, que estudar é importante e todo esforço que você tem dedicado aos seus estudos vai valer a pena. E eu quero deixar um versículo para você, que está em Provérbios. É um livro da Palavra de Deus, um livro de sabedoria, Provérbios 3, 13, que diz assim, Feliz o homem que acha a sabedoria. Feliz o homem que adquire o conhecimento. Então, ele está falando feliz a pessoa. O homem, a mulher que acha a sabedoria. Gente, uma pessoa sábia é uma pessoa feliz. E a sabedoria, ela é obtida não somente com o conhecimento dos estudos que nós temos, mas ela é adquirida através do conhecimento de Deus, né? Temer a Deus, servir a Deus, buscar a Deus é o princípio, é o início de se obter muita sabedoria. Então, que você possa estudar, que você possa se dedicar aos seus estudos, que você possa aprender mais e mais, mas sempre debaixo da sabedoria de Deus. Porque é essa sabedoria que nos torna felizes. Eu sei que você é uma pessoa feliz, eu sei que você vai continuar feliz com essa alegria que vem da sabedoria de Deus. Gente, e pra comemorar o dia do estudante, como nós não estamos em sala de aula, eu trouxe algo bem legal pra nós tentarmos fazer aqui juntos. E eu sei que vai dar certo. Eu preciso da sua ajuda. Nós dois, eu aqui, você aí na sua casa, com o seu celularzinho, nós vamos desenvolver essa atividade. Olha só a imagem, né, que eu trouxe pra vocês, o cenário que eu trouxe pra vocês hoje. Então, dentro desses envelopes, tem algumas perguntas que eu vou fazer pra vocês. E vocês vão responder. Responder onde, professora? No caderno? Não. Você vai responder no nosso grupo. À medida que eu for perguntando, rapidinho você vai e responde no grupo. Eu vou anotar o nome de quem respondeu. E essas pessoas que responderam vão participar de um sorteio que eu vou fazer. Depois, eu vou fazer o sorteio e aí vou mandar no grupo quem foi o sorteado. E aí, o sorteado vai buscar na escola um brinquezinho que eu preparei pra vocês. Tudo bem? Entenderam? Então, preparados? Vamos lá. Nesse baú, eu coloquei seis papéis com a numeração. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Os seis envelopes. Eu vou sortear, vou pegar aqui um papel, né? E aí, esse papel está relacionado a um envelope que tem as perguntas e eu vou passar pra vocês. Só que eu dividi a turma em grupos de cinco. Então, o papel que eu tirar, já vou tirando aqui, meninos. Aqui, ó, viu? Tirei um papel. Eu tirei o papel número um. Então, eu vou pro envelope de número um. Ok? Tem duas perguntas. Quem vai responder? Vou dizer o nome agora. Preste atenção. Você que está aí. Adriele, Alessandra, Alessandro, Ana Clara, Ana Clara e André Luiz. Então, vocês cinco vão responder essas perguntas agora no WhatsApp. Vamos lá no grupo. Primeira pergunta é ela. A minha escola é onde eu... Você completa. Então, a sua escola é onde você se sente como? Feliz, entusiasmada, animada. Você vai colocar aquilo que vinha na sua cabeça. A minha escola é onde eu... Você completa. O horário que eu mais gosto de estudar é... Ok? Só os cinco que eu falei vão responder. O horário que eu gosto de estudar é... Ok? Respondo aí no grupo rapidinho. Vou tirar outra pergunta. Ok? Pergunta de número seis. A pergunta de número seis vai para... Antônio Gustavo, Arthur Aparecido, Davi do Nascimento, Diele e Eduarda. Novamente. Antônio Gustavo, Arthur, Davi, Diele e Eduarda. Vou responder o envelope seis. Vamos ver o que tem no envelope seis. Olha só, meninos. Um estudante não pode. O que que um estudante não pode? Coloque aí no grupo. Um estudante não pode. Segunda pergunta. Gosto de estudar... O que que você gosta de estudar? Gosto de estudar o quê? Coloque aí no grupo. Outra pergunta é a de número cinco. Vamos lá? Vamos ficar logo com esse baúzinho na mão. A pergunta de número cinco vai para... O Eduardo Reis, a Érica, Francisco Gabriel, o Igor, o Cauã e o Isaac. Vamos ver. Prestem atenção. Um bom estudante precisa de... O que que um bom estudante precisa? Pense aí e coloque. Vou estudar para ser. Você está estudando, você vai estudar para ser o quê? O que que você pensa em ser no futuro? Complete aí a resposta. Envelope dois vai para... Para, Jonathan, João Pedro, João Vitor, Vitor Guilherme, Cailane e Lívia. A resposta de número dois. O envelope de número dois. Minha atividade preferida é... Qual é a atividade preferida de vocês na escola? Vocês vão colocar. Estudar deixa a gente... Como é que estudar deixa? Deixar a gente o quê? Coloque aí no grupo. O outro envelope é o envelope de número quatro. E essa pergunta vai para a equipe. Luiz André, Maria Clara, Maria Eduarda, Miqueias Henrique, Pedro Henrique e Rayane. A de número quatro. Vamos lá. Respondam aí. Acho difícil aprender... O que que você acha difícil aprender? Coloque aí. Na escola, na minha escola, gosto de... O que que você mais gosta na sua escola? Aí você vai colocar. E por último, o envelope três, que é... Vai ser respondido pelo Romulo, Samuel, Hélida, João Vitor Gomes, Otávio e Cítia. Vocês vão responder. Sou um estudante muito... Como é que você se classifica? Você é um estudante como? Coloque aí. Sou um estudante muito... Outra pergunta. Estudar é importante para... Para que estudar é importante? Coloque aí. Então, todos que responderam, eu vou já anotar o nome e vou fazer o sorteio. Depois eu coloco quem foi sorteado. Tá certo? Então, gente, é isso que eu queria deixar para vocês. Um feliz dia do estudante. Que Deus possa abençoar vocês mais e mais. Mas agora nós vamos continuar a nossa aula. Tá certo? Não parou. Vamos lá? Bem, meninos. Continuando a nossa aula, nós vamos ver agora uma introdução do nosso conteúdo desse semestre. No semestre passado, nós estudamos os invertebrados. Vocês lembram? Estudamos todos os invertebrados. Vou só relembrar vocês aqui. Vamos lá? Foram os poríferos, os quinidários, os plateumintos, os nematódios, não foi? Os artrópodes, os moluscos e os anelídeos e os equinodermos. Então, todos os filhos dos invertebrados nós estudamos. E qual é a característica principal dos invertebrados, hein? Quem lembra? Exatamente. Todos os invertebrados, eles não possuem a coluna vertebral. Quer dizer, a ausência de coluna vertebral. Por isso que é invertebrados. E agora, nesse capítulo, nós vamos estudar os vertebrados. Vamos continuar com aquela atividade que eu coloquei para vocês, o portfólio. Tinha umas pessoas que não estavam lembrando, mas é uma atividade que eu vou cobrar no final do nosso semestre. Que atividade é essa, professora? Eu vou relembrar vocês. Vou pedir que vocês produzissem uma postilha, porque o portfólio é um documento que nós produzimos de algo que nós estudamos. É como se fosse um relatório mostrando tudo aquilo que nós estudamos. Como nós estudamos os invertebrados, nós vamos produzir esse relatório dos invertebrados. Como você vai fazer? Você vai pegar uma folha de papel chamex. Você vai primeiro fazer uma capa, do jeito que você quiser fazer, muito bonita, com desenho, como você quiser. Portfólio de ciências. Aí você pode colocar na capa animais invertebrados e invertebrados. Ok, a capa. Pega outra folha e aí coloca o primeiro invertebrado que nós estudamos, que foram os poríferos. Nessa folha você coloca poríferos e aí descreve as características daquele filo, do porífero. Você pode colocar o que você achou de interessante. Aquilo que te chamou a atenção. Você pode colocar figuras, você pode desenhar, você vai usar a sua criatividade. No entanto, o que é necessário é que você, em uma folha, ou pode ser mais de uma folha, descreva aquele filo. No caso, o porífero. Depois, pega uma outra folha, faz a mesma coisa com os quinidários, que foi o segundo filo que nós estudamos. Coloca desenho, colagem, ou você mesmo desenha a mão. E aí você descreve as características e aquilo que te chamou mais atenção nesse filo. E assim você vai fazer com todos. Ok? Foram oito filos que nós estudamos. Então, você vai ter que ter, no mínimo, oito folhas. Mas pode ser mais de oito, porque um filo você pode fazer em duas, três folhas. Não tem problema. E assim você vai fazer com todos. E vai fazer também com os vertebrados, que é o que nós vamos estudar a partir de agora. Ok? Dessa forma. Quando nós terminarmos de estudar todos os vertebrados, você vai ter um livro, onde nesse livro estão registrados todos os filos e as características desse filho. Certo? E aí eu vou cobrar isso lá para o final do semestre, antes de nós terminarmos as nossas aulas. Então, é bom fazer para não deixar acumular atividades. E nós vamos, né, a partir da próxima aula, vamos fazer só uma introdução, nós vamos estudar o módulo três, gente. Módulo três. Então, quem ainda não tem, por favor, tente conseguir, tire xerox, faça alguma coisa, mas adquire o seu módulo três. No módulo três, nós vamos estudar os vertebrados, que é o que nós vamos ver neste capítulo, né, neste período agora. E depois nós vamos estudar os seres vivos microscópicos, que são aqueles seres que não podem ser vistos a olho mínimo. E os vírus, né, vamos falar um pouco do coronavírus também, quando nós estivermos estudando sobre os vírus. Ok? Então, os vertebrados, que é o que nós vamos estudar a partir de agora, eles são caracterizados pela existência de coluna vertebral. Eles são formados, na sua formação, existe esta estrutura óssea chamada coluna vertebral. Por isso, eles são conhecidos como vertebrados. Para iniciar, neste capítulo, nós temos um texto aqui. E esse texto, abaixo dele, tem três perguntas, que eu gostaria que vocês tentassem responder. Ok, certo? Tem um textozinho falando, falando dessa figura que está sendo mostrada, que é um fóssil. E aí, ele pergunta, olhando para essa estrutura, ele pergunta, que estrutura do corpo do animal os paleontólogos encontraram? Aí, você vai escrever, todos os animais têm essa estrutura que você citou no item A? Justifique, quero que vocês respondam. O ser humano tem a estrutura que você citou no item A? Caso sua resposta seja afirmativa, como podemos identificá-la no nosso corpo? Então, observando essa estrutura, acho que está dando para vocês verem. Vamos observar que é uma estrutura óssea. Eles encontraram o esqueleto, o osso de um animal. Então, a primeira resposta é, a estrutura do corpo foi um, a estrutura da coluna, olha só, da coluna vertebral. Estrutura óssea chamada coluna. Aí, ele pergunta, todos os animais têm essa estrutura? Não, nem todos têm. Nós acabamos de falar que os invertebrados não têm. E o ser humano tem essa estrutura? Sim, tem sim. Aí, ele pergunta, como podemos identificá-la? Até com o toque, nós podemos identificar. É o que tem, gente, na página seguinte. Uma pequena prática, onde você pode identificar. E aí, na sua casa mesmo, você pode identificar a sua coluna. Sabe como? Você pode, você mesma, pode levar o seu dedo aqui atrás e você vai perceber que existe uma estrutura óssea bem no centro das suas, da sua costa, né? Que a gente chama de costa, essa parte de ir por trás do nosso corpo. E você vai perceber que existe uma estrutura que dá para ser percebida através do toque. Como ele fez aqui, ele fez com um colega. Que é bem mais fácil, né? Para você colocar a sua mão atrás é um pouco mais difícil. Mas é possível também. Mas você pode fazer com um colega e assim identificar essa estrutura, que é extremamente importante para o nosso corpo. Nós vamos ver que ela é uma estrutura de sustentação, que é a coluna vertebral, certo? Então, hoje, nós vamos ficar só com esta parte, só com esta introdução. Mas na próxima aula, nós já vamos iniciar. Que você esteja com o livro, empenhado, estudando. Você já pode até começar a fazer a leitura em casa, dentro desse capítulo. E aí, na próxima aula, a gente tira as nossas dúvidas. Tudo bem? Ok? Então, foi muito bom esta tarde com vocês. Eu espero que realmente tenha sido proveitosa para todos. E na próxima aula, nós vamos estar juntos, conectados, né? Juntos, buscando aprender mais, conhecer mais, tirando todas as nossas dúvidas. Pois no cheiro e até a próxima semana. Tchau!